Mais uma vez a polícia militar mostrando o seu belíssimo trabalho. E dessa vez foi no município de Teobroma, onde a polícia prendeu um jovem de 23 anos em flagrante por furto a duas residências. A prisão ocorreu na rua João Batista Figueiredo, próximo à residência do criminoso. Segundo a polícia militar, um jovem morador da rua José Moreira de Miranda, relatou aos policiais que ao chegar em sua casa encontrou a residência arrombada e que o criminoso teria levado uma botija de gás de 13 quilos e um facão. Os policiais então realizaram várias diligências pela cidade, até encontrar o suspeito. Durante a abordagem foi observado que ele estava em posse de uma motosserra que também teria acabado de furtar em outra residência. Além da motosserra, os policiais recuperaram a botija de gás e o facão que teria sido furtado poucas horas antes. Em contato com o proprietário da motosserra, ele informou que ainda não tinha percebido o furto, mas reconheceu que era dele o objeto. O jovem de 23 anos foi preso pelo crime de furto e encaminhado para a Unisp, na cidade de Jaru.